Para vocês aqui a adaptação que a gente fez no coxinho do Tempra, no coxinho da mola dianteira do Tempra. O último coxinho que eu comprei novo durou dois dias, então a gente precisou fazer essa adaptação para melhoria, né? Que as peças do Tempra, infelizmente, as peças de reposição do Tempra, elas deixam muito a desejar, né? São peças muito frágeis, né? Então, a última peça que eu comprei foi essa, durou dois dias no meu carro. E o que a gente fez? Eu tirei, assim que quebrou, tirei para refazer o serviço e a gente acabou retificando o coxinho. Então, para retificar o coxinho, o que a gente fez? A gente destravou aqui essas travas, que são arrematadas com martelo. A gente destacou essas travas aqui com o martelo. E desmontamos o coxinho. Então, esse coxinho aqui que a gente abriu, a gente fez da seguinte forma. A gente fez aqui, colocamos aqui uma arruela de nylon, feita à mão. Aqui seriam dois encostos de borracha, também tudo feito à mão. A gente utilizou material aí que a gente tinha de reposição de outros produtos, né? Encontramos aí o que mais se adequava ao nosso projeto, né? Então, a gente fez na medida certinho, esse batente aqui de nylon, para ele ficar sob o rolamento da direção, que é esse aqui. Então, ele apoia, essa arruela, ela apoia diretamente no rolamento. Fizemos da seguinte forma. Encaixamos aqui, essa peça aqui. Então, o batente do rolamento ficou com essa arruela de nylon, uma arruela plástica. Bem resistente, com certeza. E a gente fez ainda mais uns calços. Seria um calço de borracha cortada, câmera de pneu. Colocamos aqui. Colocamos agora essa arruela de alto-falante 69, aqui. E colocamos mais esses dois encostos de arruela. Na verdade, são três. Três, não. Quatro. Cortamos de câmera, né? Câmera de pneu, na medida exata. E fechamos aqui o batente. Então, o que acontece? Agora, ele não ficará mais com essa parte oca, que causa a quebra do coxinho. Então, a gente vai montar agora. Colocamos esse batente de borracha primeiro. A arruela do alto-falante 69. A gente teve que fazer, passar o limatão aqui no meio. Aqui, para que o furo ficasse exatamente na medida que precisamos. Os encostos. E o coxinho. Vocês podem reparar que aqui, ó, ficou sem o vão. Dentro do coxinho não existe mais o vão. Está tudo prensado. Tudo encostado. E aí, galera? É só fechar o coxinho novamente. Fechou o coxinho. Bateu com o martelo as travinhas aqui, as três travas laterais. Fechou. Beleza. Pronto para uso, galera. E é isso que a gente fez para aumentar a durabilidade do coxinho e da mola do Tentra. Valeu, galera. É isso aí. Muito obrigado. Valeu.